Olha este rapaz aqui gente, eu vou começar a contar a história dele a partir de agora pra vocês aqui no Cidade desta quinta-feira, o Cidade Alerta Especial de Feriado. Pois bem, olha esse aqui ó, esse homem gente, ele foi preso por, olha só, que covardia, que covardia e ingratidão. Ele foi preso por espancar a própria mãe. O caso aconteceu na Vila São Raimundo, que fica na região sul da capital Terezinha. As informações que, olha só, ela não quis dar pra ele dinheiro pra que ele pudesse comprar drogas e ainda ó, goró, bebida alcoólica. Veja só, olha o tamanho desse Brutamontes aqui. Olha o tamanho desse Brutamontes aqui. Ele foi preso então, levado pra delegacia, porque ele estancou a própria mãe, porque a coitada se negou a dar pra ele dinheiro pra o filho comprar droga e bebida. O repórter fazendeiro Miguel Mendes tem os detalhes de toda essa história e vai contar tintim por tintim. De cola comigo a primeira história na tela do Cidade de hoje. A violência que bate na porta de muitas famílias. Essa mãe, que no caso que nós vamos mostrar, ela pede pra que a polícia prenda seu filho e leve ele embora. Não quer mais em casa, porque é violento, se droga e atinge toda a família com essa situação. Esse drama que nós vamos mostrar, essa mãe pede pra que o filho esqueça, ela não aguenta mais tanto sofrimento. Eu não tenho mais nada. Minha mãe me ameaça. Se eu apelejei, dou o conselho, eu interno. Aí ele sai, aí torna a voltar. Tá com dois meses que ele saiu. O que ele fez hoje? Hoje ele tá me ameaçando, me agredindo por dinheiro, me disse que ia acabar com a minha vida. Brigando com o irmão dele pra dar a moto pra levar pra boca de fundo. Viciado na bebida e na droga. A ameaça a família toda? Toda, 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 toda. Todo tempo da minha vida foi um tormento. E agora hoje a senhora quer que ele fique preso pra dar um sossego. E eu tomara que ele fique muito tempo, porque na hora que ele sai, diz que vai embora, não vai. Não vai embora não. Ele pega as coisas, tem medida pra ele sair, sim. Ele não compra de jeito nenhum. Eu não quero. Agora a senhora, como mãe, vê o filho pedindo pra ficar preso por causa da droga, é duro? É duro. Eu sinto muito, eu fico com muita dor, mas o que eu posso fazer? Essa senhora que a gente mostrou aí um drama em família, né, porque a mãe não suporta mais as ações violentas do filho em casa. E tudo isso motivado pela droga. Recentemente saiu do presídio, a mãe acolhe em casa e de repente ele se vira contra a mãe e contra toda a família, querendo dinheiro pra beber e comprar mais droga. E isso ocasiona o quê? A violência contra a própria mãe. Hoje ela pediu pra que a polícia levasse ele e que ele não voltasse mais.